Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que seja de boa. Hoje o vídeo, meus queridos, vamos estar dando uma volta por aqui pelo sítio, porque hoje, infelizmente, não dá para a gente fazer muita coisa aqui fora. O tempo hoje vai ser meio fechado, meio chovendo, então a gente vai dar uma volta aqui pelo sítio, por aqui, para vocês verem como é que estão aqui as coisas. Mas antes de a gente prosseguir, eu diria para você que não é inscrito, se inscreva no canal. E a todos vocês, deixe seu joinha. Você vai lá no sininho, na opção todas, e todas as vezes que a gente postar um vídeo, você ser notificado. Beleza? Então, se bora para o vídeo. Olha, meus queridos, como vocês, como eu estava falando, né? Olha só o tempo como está por aqui. Já choveu, vê que a terra está bem molhada. Tem bastante mato, mas infelizmente a gente não dá para limpar, porque é só trocar os matos de lugar. Vê, né? Está bem... Bem carregado. Aí eu devo ter passado por aqui, você deve ter visto isso aqui, né? Isso aqui é... É uma oporquia. Isso aqui é um pé de atemoia. Esse pé aqui é um pé de atemoia. Ele já deu frô, só que não segurou fruto. Eu estou fazendo mais uma oporquia para multiplicar ele, né? Ele, a pinha. Está vendo ali a pinha? Vê, ó. Vê aqui. Mais uma aqui na pinha aqui, ó. A pinha já deu, a gente já comeu. Tem mais ali. Essa flor não é flor da pinha, não, viu? Essa é a moça véia. Bom, pelo menos eu conheço por esse nome. Pé de Urucum continua carregado. Está vendo? Continua carregado o pé de Urucum. Pé de limão, como está bonito. Vê como está bonito o pé de limão. Agora com essa chuva, que o tempo mudou, né? Pé de coco, como está bonito. O outro ali. Estão crescendo. Estão crescendo. Aí, ó. Como está bonito, né? Ela tinha podado, nos vídeos atrás. Ela tinha podado o pé de amora. E... Ele brotou. Tem amora. A gente já comeu amora, os passarinhos comem amora. Está vendo? Está vendo? E tem. Ele já comeu, os passarinhos comem. E assim vai indo. Olha como cresceu também o pé de pitanga. O outro pé de Urucum também é carregado. Tem mais outro ali embaixo, ali. Mas outro lá embaixo. Ó. A chanona como está. Toda abertinha. Coisa linda, né? Muito bonito. Começando a... A pingar. Começando a... A garoar por aqui. Aqui. Esse aqui é um pé de acássio. E a gente plantou, ó. Aqui, está vendo? Para fazer de... De estaca, né? Aqui na seca. Aí, ficando no jeito. Tem outros pés também de coisas que o pessoal plantou. Vendo? A arueira. Mais outro pé de acássio ali. A gente plantou bastante coisa aqui na... Mais outro ali, ó. Na seca. Aqui. Fazer colorau. Você que não viu o vídeo do colorau. Tem aí. Viu? Tem aí o vídeo do colorau. Tem também feito colorau puro. Sem adição de fubá. Sem adição de nada. Só que está no outro canal. Viu? Se você que... Se tiver curiosidade... Ir lá... No outro canal para ver... Esse vídeo aí do colorau. Sem adicionar nada. Fica muito bom. Fica melhor ainda do que... O feito com fubá. Fica muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Está super carregado aqui os pés. De urucum. Dá um colorau maravilhoso. Então, vocês... Vão lá... No canal... Ana SS. Viu? Eu vou deixar o link... Eu vou deixar o link... Do canal aqui no... Fixado no primeiro comentário. Está bom? Aqui. Mais outro pé de pinha aqui. Esse aqui é novinho. Esse aqui é novo. Pé de acerola. Aqui é a laranja. Quando começou a chuva... E o mato vem... Que é uma beleza. Mas é assim mesmo. Olha só como... Está bonito aqui. Em volta do cofre. O cofre está aqui... Datado. Para quem não... Não viu... Volta uns vídeos aí atrás... E procura aí... A gente fazendo esse... Esse cofre aqui. Não foi brinquedo não. Os abacaxis como tão bonitos. Provavelmente esse ano... Acho que eles vão dar... Abacaxi. Esse aqui é um pé de lixia. Né? São dois pés de lixia. Esse e aquele outro aqui. Está até dentro do mato. Precisa até... Está vendo? Precisa até dar uma... Um mado nele aqui. Enfim, mais um aqui. Está vendo aqui? Olha o porquia... Da lixia. Num galho aqui. Mas ele está bonito o pé. Está muito bonito. E as macaxeiras ali... Os dois pés de macaxeira... Para a gente fazer farinha. Aquela farinha que a gente fez... Já está acabando. E a gente vai fazer... Mais farinha. As bananas estão bonitas. Banananã. Né? Ou... Bananananica. Né? Pé de cereja. Tem mais outra aqui. E eu vou correr... Porque a chuva está vindo ali, meu povo. Passar por aqui. Olha só. O tronco desse menino. Uma árvore. Deixa eu correr, meu povo. Correr aqui. A chuva chegou. Olha, meu povo. Fazendo aqui um comer aqui. Fazendo aqui um comer aqui. Ali no fogo, ali um feijão. A garota começou, fica rira. Porque o celular não é para rodar água. Mas é assim mesmo. Assim mesmo. O tempo é dela, né? Está chegando aí o tempo da chuva. Então é assim mesmo. Aí os milhos como estão. Está bonito. Não estão todos... Bonito, bonito, bonito. Mas... Está indo. Está indo. A banana comprida está ali. Macaxeira está ali embaixo. Está bonita. E o tempo está... Está vendo? Aquela parte ali está limpa. Mas olha. Está passando. Está fechando tudo. Mas é assim mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Lá de cá, tem as canas. Tem cana lá na frente também. Prantei... Essas macaxeiras aqui, ó. Nesse método aqui. Nunca prantei assim não. Prantei... Essa variedade aqui. É uma variedade muito... Mas muito boa mesmo. Muito boa. Essa variedade aqui. Então a gente está... Tinha só três pés. Então a gente comeu dois. E as manivas a gente já aproveitou. Já fiz umas covas por aqui. Olha quem resolveu dar fru. Até que enfim, né? Tamanho dos pés. Né? Quase um metro de tamanho. Agora que eles... Começou a dar fru. Né? Já tem... Aqui, ó. Mas fru aqui, ó. Mais outro pé de acaxe aqui. Isso aqui já está nas grossas. Plantado aqui na cerca. Para a gente ir usando ele, né? Fazer destaque. Está escorado por causa do vento. O vento tomba ele para cá. E eu quero que ele cresça... Retinho aí. Para fazer... Para poder a gente usar ele. Como seca. Outro pé de acaxe. Só que essa daqui é outra variedade. Essa acaxe aqui... É outra variedade. Ela dá umas flores... Uns cachos de flores amarelos. Muito bonita. Só que ela ainda é nova ainda. Ah. Aqui está... O pé de inhame. Está subindo por aqui. O pé de coco está muito bonito. Ainda. As coisas por aqui. Está vendo o tempo? Meio fechado. Eu arrumo... O pézinho é pequeno. Está vendo? E não está muito bonito não. Precisa até dar uma... Uma arrumada nele. Uma estricada. Está vendo aí? Tem umas duas aqui. Está dando uma estricada nele aqui. A gente ainda... Corre para lá. Corre para cá. Faz uma coisa. Faz outra. E tem que descansar também um pouquinho. Senão a gente não aguenta. Mas é assim mesmo. Está aqui, por fora da casa. Essa parte de lá a gente ainda não rebocou ainda. A torre da caixa d'água ainda não fiz. Mas é assim mesmo, né? Não é, meus queridos? É assim mesmo. Aqui o pé de aguticaba. Aqui. A gente também dá uma dubadinha nele. Tem um pé de pitanga ali dentro. Aqui que está no mato. Está tudo misturado aqui dentro. Ali também tem mais. Capim de santo. Capim de cidreira. Capim de limão. Esse roxinho aqui é terra micina. Aqui é terra micina. Muito bom. Muito bom isso aí, né? Prador. Muito bom. Estava ali embaixo ali, ó. Vendo? Mais um pé de banana. Esse aí é banana prata. Por nome de Prata Pacovan. Pera aí. Tem um pé de banana aqui. Esse daqui. Esse daqui também. Aqui o gengibre. Está aqui. Está quase bom. Está começando a amarelar as flores. A gente vai comendo a macaxeira e vai colocando a maniva aqui para quando for plantar, está no jeito. Aqui, ó. O pé de... Porra, rapaz. Eu esqueci o nome desse camarada aqui. Eu esqueci o nome. Eu vou deixar o nome aí na... Na tela aí. Está grande demais. Eu pudei... Pudei ele que está... Arrastando no chão os galhos, né? Para ele crescer para cima um pouco. Pé de lixia ali que eu estava gravando pelo outro lado. Está vendo? Está bonito aqui o... O pé do abacaxi. Está bonito. Talvez esse ano ele já dê. Ele não viu, não. Mas como é da coroa... A coroa demora muito. Demora muito. Muito mesmo. Ainda tem... Dois pés de coco ali ainda. Está de baixo por aqui. Pézinho da acerola aqui. Porque o milho estava na sombra. Está muito bonito, não. Estava na sombra. Vou mostrar o milho para vocês ali. Mais de perto. Olha. Está aqui. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é açafrão. Está aqui. Está aqui, plantado. Vamos ver se dá. Aqui, meus queridos. O milho. Tem lugar que ele está maior. E aqui, você vê. Essa parte aqui já está um pouco menor. Mas é assim mesmo. Isso depende da... Da terra também, né. Que foram todos adubados do mesmo jeito. A macaxeira está bonita. Está vendo? Está grande, está vendo? Olha. Está grande. Mais ou menos com 1,50m. A terra aqui, ela é ácida. Mas parece que a macaxeira, ela gosta de terra ácida. Está vendo? Está vendo? Parece que gosta de terra ácida. O pé de futapão, como está bonito. Só está faltando andar. Ele é de oporquia. O oporquia dá mais rápido, né. De que a pessoa pegar uma mudinha pequena da raiz, né. Dá mais rápido. E o tempo continua meio fechado. O tempo continua meio fechado. Passar aqui pelo meio da macaxeira aqui. Essa parte aqui, o milho aqui já não está tão bonito quanto para cá. Está vendo? Não sei se vocês lembram. Aqui é a divisa da macaxeira aqui, daqui para cá. Essa parte daqui, para cá, a gente colocou calcário. Na terra, né. E essa parte daqui para cá, a gente não colocou calcário. Mas, né, está indo. Está indo. Aqui as macaxeiras novas que a gente plantamos. Já está quase todas nascidas. Aqui embaixo. As batatas. Vendo aqui as lá com tá bonita. Porque elas são mais velhas. Essa daqui. Foi que eu peguei lá na casa do meu filho. O Henrique. Henrique. Rebeca. Cheiro para vocês, né. Então, eu falei com ele. Ele pediu lá para um vizinho que tem lá. E eu peguei lá na casa deles. Está aqui. Está indo também. Essa plantera faz pouco tempo. A parte aqui de baixo aqui, ó. A parte da macaxeira. Essa daqui é mais nova do que essa parte de cima. Um pouco mais nova. E assim a gente vai plantando para sempre ter. A hora que a gente quiser comer, tem. Está vendo como elas cresceram? Aqui está a banana maçã. E a outra banana comprida ou banana da terra. Tem mais quiabo aqui. Esses quiabo aqui ainda... Você vê o tamanho que está. Não derifrou ainda. O pepino está desse jeito aqui. Mas a gente já colheu bastante. Graças a Deus. Ainda está dando pepino ainda, viu. Ainda está dando pepino ainda. As mudinhas... De pimentão, pimenta... Não sei se vai, não. Não sei se vai, não. Mais um pé de macaxeira aqui. Depois eu explico sobre esse pé de macaxeira aqui. Num outro vídeo. Vou explicar para vocês esse pé de macaxeira. Aqui um... Um pé aqui de... De mamão. Ele já deu algumas florzinhas ali. Só que até agora não segurou, não. Segurou ainda, não. Tem mais cana aqui. Plantando mais batata. Está começando a nascer. Eu... Aqui tem mais batata aqui. Mais cana. Do lado de cá. Estas aqui são mais novas. Batata. Mais açafrão. Mais açafrão. O pé de melancia. Aqui eu dei a melancia. Só que eu não sei se ela vai, não. De plantar de lá. Ele deu essa volta todinha. Foi. Foi indo. Foi indo. Foi indo. Foi indo. Foi indo. Está por aqui. Mas eu não sei se vai, não. Os matos também, ó. Mesmo depois do fogo, do randap, né? Passei randap, coloquei fogo. Mesmo assim, quando bateu a chuva, o camarada veio com força. Estou esperando uns dias de sol. Não sei se vai fazer, né? Sol. Para poder passar o randap de novo. Porque esse mato, pensa num camarada que não é brinquedo. Não é fácil, não. Quem se lembra dessa cana aqui? É cana... Vamos chamar de mel com água, né? Acho que está na São Paulo. Eu consegui mudar dela. Tem mais ali, dentro ali, ó. Isso aqui é cana caiana, né? Só que é de uma vedinha que tem. Essa armadura fica amarela. Aqui é uma fava. Estou tirando por aí, disse que tem, que vai dar. Também aqui, ó. Uma batata que... Eu tinha até arrancado ela. Aí ficou umas raminhas por ali, ela acabou brotando. E está aí. Opa! Lá de cá. Rapaz, deu uma limpada aqui no terreno. Maracujá está ali. A gente já... Tovamos o suco, já do maracujá. Não está muito bonito, não. Mas... Tem alguns. Tem alguns. Tem até ali no chão, ali. Aqui, ó. Benção, né? Uma benção. Deus é bom, né? Deus é bom. E... Tem até um pouco de céu azul. Assim mesmo. Simbora. Nós fomos lá, pegamos umas lenha. Tanto de lenha que tem. Areia. Continua ali para a gente terminar a nossa casa. Os tijolos a gente cobriu. A casa ainda continua daquele jeito ali. Assim a gente vai indo. Para você que gosta de flores. Acho que é quatro. Variedade de moça velha. Nem tem, hein? Não sei se você dá para enxergar direitinho ali as cores. Vendo? Variedade de cores. E também... Vendo essa daqui, ó. Como ela é. Isso daqui já é simples. Isso daqui já é simples também, ó. Que benção. É, meu povo. E aqui, eu ficando por aqui. Que parece que o negócio vem vindo de novo ali. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, meu povo.